Oi de Madrugano, mais uma vez aqui para trazer o vídeo para vocês da atualização do servidor global. Vamos conferir tudo o que chegou no servidor global, inclusive a Ares já está lá no servidor chinês com uma nova tela também. Então, vou apresentar essa nova tela aqui do servidor chinês para vocês também. Então, fica ligado porque nesse vídeo vamos conferir o que chegou, inclusive o novo Cosmos. Será que o novo Cosmos vai dar aquele impacto no Metal ou não? Quando que ele vai ser interessante para você poder utilizar ele também, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui pelo primeiro banner, é o banner de Sumos da Marecha Pandora. Ela vai ser acrescentada na pool, então a partir da próxima semana, quarta-feira da próxima semana, ela poderá sair como um S aleatório que você for pegar em qualquer banner. Isso aí é muito bom, principalmente para você pegar mais upskill dela também. É uma personagem bem interessante, não é top tier, mas ela aí é bem presente no meta também, tá? Ela é uma personagem que vai ganhando aí o seu valor conforme você quer, principalmente builds retranca, né? Então, vamos ver como que vai ser aí o desempenho dela, principalmente porque ela vai ser anunciada a qualquer momento por seu CR, já que ela é uma das personagens mais antigas sem CR do game também. Então, é uma oportunidade para pegar os fragmentos dela no geral, para entrar aos 40, para quando chegar aí o anúncio do CR dela, você já tem também. Mas, caso de Sumos, fica ligado, porque a deusa Eris e o Elcid, a qualquer momento, vai chegar aí, né? O Elcid daqui a aproximadamente duas semanas e a Eris daqui a aproximadamente seis semanas. Então, na hora de gastar as gemas, fica ligado também, porque até mesmo semana que vem teremos também o Gato da Fortuna. Então, ideal que na próxima segunda-feira você tenha aí aproximadamente 550 gemas no mínimo, tá certo? Então, indo aqui para o próximo banner, teremos também aí a nova medalha do lutador, estreando uma nova skin de quem? Da Marechal Pandora. Eu tinha até falado no vídeo dos spoilers que ela receberia a skin, mas achei que seria a skin que já temos aí no game, mas, no caso, vai ser a nova skin da Marechal Pandora, tá certo? Então, para quem compra aí a medalha do lutador, terá mais uma skin para ela também. Continuando, teremos aqui no anúncio do Gato da Fortuna, que é o melhor evento que temos dessa atualização, porém, ele só chega aí na próxima segunda-feira, fazendo com que a semana fique bem até a próxima segunda-feira também. A bênção de Renascimento é o outro evento que a gente tem aí mensal, nada demais, e ele, inclusive, já está dando aqui um novo Cosmo. E aí, né? Esse novo Cosmo, vale a pena? Eu vou falar para vocês já já o que eu acho sobre esse novo Cosmo também. Mas, antes disso, temos aqui lá no mercado, para quem for Patreon aí, e Patreon relativamente moderado, por uma doleta, saindo aqui o Upskill do Campo Divino, que é um personagem muito bom aí no metagame também. Quem tiver interesse, fica à vontade. A Marechal vai ficar aí a partir das 10 da manhã, para você dar as sumas dela. Não olhei aqui se no Stories chegou alguma coisa nova, se está até o Doca aqui. Está até o Doca aqui. E no Lendas aqui também não chegou nenhuma novidade, né? Referente aí à chegada do Albafka, infelizmente, para a gente. Tá, continuando aqui na medalha do lutador, dou aquela resetada aqui para a gente, e a Marechal Pandora já está entre nós. Então, chegando aqui no pavilhão de visuais, né? Vamos lá dar uma conferida aqui na skin dela. É uma skin bonita, né? Ela é baseada lá na saga Lost Canvas. Então, esse aí é o visual dela. Carinha de má. E aqui está os bônus dela. E é um bônus mais 10 aí, para quem for adquirir essa skin também. Continuando, vamos conhecer aqui o que temos no Festa do Castelo. Então, temos o ranking da temporada, né? Disponível para pegar até amanhã. Não, até amanhã não, até hoje, né? O dia que vai ser um do dois. Até hoje está o último dia para você pegar o ranking da temporada. Nem sei se eu estou animado para subir aqui na temporada. Ainda mais que o Mume ajudou bastante nesse desempenho. Temos mais um evento aqui, não tão com custo-benefício OP, mas está aí para você adquirir mais um upskill, caso você tenha interesse aí na Marechal Pandora. Referente ao Toco Limitado, não temos nenhuma novidade tão interessante assim, né? Além da Poeira Divina, que para quem está precisando, vai ter aí esse recurso. E também colocar aqui os x2 pelos x4 aqui do... para quem já tem muito coraçãozinho roxo, né? Eu já estou aqui lotado desses coraçõezinhos, né? Então, eu nem consigo nem trocar mais. Então, não tem muita coisa aqui relevante na Troca Limitada. Temos aí, para quem for adquirir a medalha do lutador, você pegando a medalha do lutador vai ter uma restituição também. E vocação dela a partir das 10 da manhã. Aqui, eventos para quem for gastar também, já combando com a medalha do lutador, já é uma boa oportunidade. Missões Extras e acabou. É, a semana está desastrosa, né? Como vocês podem ver, não temos muitas novidades aí. A qualquer momento, vai lançar aí também o reset, né? Do... Qualquer momento não. Amanhã vai ter o reset aqui também dos acessos mensais. E a gente vai poder coletar as recompensas também a partir de amanhã. Não tem aquele... Provação da caçada, né? Eles anunciaram no Face ontem que não teríamos a provação da caçada por uma semana. Enfim, eles poderiam retornar dando uma bufada naquele evento, que aquele evento realmente não dá umas recompensas bem. Dá flopada também. Mas vamos ver. Eu acredito que não vai acontecer. E semana que vem eles já anunciaram que devem retornar aí a aprovação da caçada. Como teve atualização também hoje, né? Aí eles vão dar aí os 200 diamantes. E não teve demora. Então, veio aí os 200 diamantes também de brinde pra gente. Vamos falar um pouquinho aqui do novo Cosmo. E aí, Ney? O novo Cosmo vale a pena? Vale a pena gastar lá na bênção do Renascimento pra pegar esse novo Cosmo? Então... Esse novo Cosmo, ele tem um... Ele tem um quê de interessante, mas também tem um quê de desinteressante. O que ele tem de interessante, Ney? Velocidade. Então, ele dá velocidade mais 20. E ele é o primeiro Cosmo aqui do vermelho que vai dar velocidade pra gente na junção de 7. A gente tem um anel de flor que é para personagens defensivo físico e cálice para personagens que você queria aumentar a defesa contra o cósmico. E não temos mais nenhum. Então, ele é o primeiro... Ah, não. Tem aqui também o voltado para o sol que já é misto, mas também trabalhando com defesa. Então, ele é o primeiro Cosmo que vai trabalhar com velocidade para perfuração de defesa física, tendo aí uma sinergia com personagens de ataque físico. A maioria dos personagens que a gente tem de ataque físico não são personagens top tier de velocidade, que isso complica também. E, obviamente, os personagens de atacantes físicos também, eles vão diminuir bastante o dano. Porque quando você pegar aí uma Baroque, olha só, dá ataque físico, mais perfuração, mas juntando as peças da perfuração, mais ataque físico novamente, você vai perder muito do dano para tentar ter aí mais vinte de velocidade. Mas, de qualquer forma, pode ser útil para alguns personagens, principalmente para combos de velocidade, tá? Seria mais interessante se fosse ataque cósmico, né? Porque ataque cósmico, os personagens têm a tendência de serem mais rápidos também. Mas um Hypnose pode ser uma opção, né? Ele vai perder um pouquinho da cura e tal, mas ele vai ficar mais rápido. O Hypnose, ele não está tão no meta assim, para você ter uma disputa de jogar com o Hypnose mais rápido, para tentar neutralizar o Hypnose do oponente. Poderia ser utilizado no Death Toe, porém, que a maioria dos combos que a gente utiliza com o Death Toe é, na verdade, com o Death Terus. Então, o Death Terus tem que ficar realmente rápido, então, prejudicando também que a gente escolha aí o Death Toe. Mas, se você tem algum combinho que não utiliza o Death Terus, mas gostaria de utilizar no Death Toe, pode ser uma boa aí no Death Toe também. Outro personagem rápido, mas que não está no metagame, é o nosso Seiya Divino. Poderia ser uma coisa, talvez, interessante, para ser utilizado nele, mas eu realmente não ficaria muito animado em utilizar nele. Para uma build de Doku Divino, possa ser interessante você ter esses 20 de velocidade a mais, para fazer algum combo bem acelerado, principalmente de estouro, de sangramento também. É uma opção viável, porque o Doku, meio que ele é misto, né? Dá para você colocar um pouquinho de dano nele, e também um pouco, e muito, é, atributos de defensivos nele, mas você gostaria de priorizar mais a velocidade. Poderia ser útil no Doku, mas eu não acho que vai vingar tanto assim também. Alguns Shuras Divino, né? Que poderiam aí também receber esse tipo de Cosmo lendário, principalmente se você quer focar ele em velocidade, então seria aí um muito interessante. Aquelas builds também de Death Tomb, mas que não utiliza às vezes o Death Terrors também. Ele pode ser bem quista aí, para ser utilizado no Shuro Divino, embora a galera fique desesperada pelo Shuro Divino eliminar o inimigo, e ele vai perder bastante do dano. Mas poderia ser utilizado aí em alguns Shuras Divino, mas também eu não recomendaria, como vocês podem ver novamente, né? O Afrodite Divino, ele não é tão rápido assim, então não teria aquela adesão tão incrível. O Cardia poderia ser interessante, principalmente para abrir de ensinamento, quando chegar o CR do Cardia. Então, é um Cosmo que eu sim gostaria de colocar no Cardia, por exemplo. E as opções atualmente acabou. Então, é aquele lance, você vai perder bastante aí do seu dano, não é bastante, mas você vai perder do seu dano para ter mais velocidade. Mas sabe quando você fica desesperado para o seu personagem ser muito rápido, e aí você, às vezes até mesmo, num DPS, você coloca aí um Anel de Flor e um Cálice? Então, isso aqui vai acontecer quando em algum momento eles colocarem aí o limite de pressão no Farm, ou você tem a oportunidade de pegar ele no Dual Speed. Então, às vezes, até mesmo no suporte de preferência físico, você poderá colocar ele quando você tiver a oportunidade de um limite de pressão Dual Speed. Então, vai ter um momento que às vezes a velocidade fala mais alto do que o dano, aí o limite de pressão vai ser interessante. Mas, no geral, ele não chama tanta atenção inicialmente, tá? Seria mais talvez aí para um Hypnose que você gostaria de ficar muito rápido. Se você hypar no Card CR, principalmente para B2 e Singramento, poderia ser também uma estratégia para você utilizar aí o limite de pressão. Mas, no geral, ele vai ser mais um Cosmo que você vai querer muito Dual Speed para focar aí realmente em velocidade na sua formação, tá certo? Ele não chama realmente muita atenção pela perda de dano que você vai ter aí bem alta comparado a outros Cosmos de dano que a gente tem aqui no game, né? Igual Midas, igual o Baroque, por exemplo. Mas, é uma opção para você mesclar, né? Um pouquinho de velocidade e um pouquinho de dano extra comparado com o que a gente tem aí de Arnold Flow e Kalis que é só foco em defesa também para algum atacante que você gostaria realmente de muita velocidade. A gente sabe que para colocar muita velocidade a gente tem que perder aí um pouquinho no dano, né? E aí, ele seria um misto disso. Mas, esse aí seria o limite de pressão e o que eu acho dele? Ele está num momento complicado, assim, de ser utilizado, mas, talvez, numa estratégia de competição de velocidade de atacantes físicos, talvez, alguns jogadores podem aderir a esse Cosmo também. E, para a última novidade que eu gostaria de compartilhar com vocês é que chegou lá no servidor chinês a nova tela, né? Eu consegui baixar a nova tela. Para quem acompanha aí o canal sabe que eu perdi o acesso do servidor chinês tem uma semana, duas na verdade, e eu consegui baixar o servidor chinês novamente, porém, eu ainda não consegui baixar o aplicativo aqui, né? Que tem que ter o WeChat ou o QQ para poder logar. Eu vou tentar hoje, tentar, né? Conseguir logar nesses aplicativos eu logando, eu vou voltar a trazer o conteúdo do chinês aqui para vocês. Aqui, a gente já vê que tem a Ares na tela principal e mostrando que já teremos aí uma nova saga e a saga vai ser original, vai ser uma história original também da deusa Ares. Para quem não sabe, a Tencent está desenvolvendo uma história original desde a Persephone também, que é uma história original também. Vamos ver como que vai ser. eu devo trazer aqui no lançamento dela, né? Que deve ser semana que vem o modo história todo em chinês, mas só para a gente verificar como que vai ser o modo história dela também e que os personagens podem aparecer também ou mais algum personagem inédito, tá certo? A Ares deve chegar hoje, o Alonis também acho que deve chegar hoje. Eu consegui no lugar no servidor chinês, provavelmente eu vou trazer aí o conteúdo para vocês também, tá certo? E é isso, galera. Essas foram as novidades de hoje. Comenta aí o que vocês acharam dessa tela. vocês curtiram, não curtiram? Lembrando que possivelmente essa tela deve entrar no global também e essa musiquinha também, né? Que está rolando uma musiquinha nova, não sei se está dando para vocês ouvirem aí, tá certo? Mas é isso, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.